E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Hoje vou falar sobre cuidados ou um cuidado específico quando você estiver viajando. A não ser que você seja uma daquelas pessoas muito poderosas que tem um assessor ou vários assessores para cuidarem de alguns detalhes. Por exemplo, quando você está viajando, você entra em um hotel, tem que tomar cuidado. Hoje, por exemplo, eu vi um post em um grupo que eu participo de uma pessoa que filmou um hotel, um determinado hotel em Portugal, não vou colocar o nome aqui porque nem o vídeo, foi terceiro que mandaram, não sei direito a procedência, mas acredito que seja verdade, em que um grupo de 25 pessoas brasileiras que estavam em Portugal foram roubados em um hotel. E o hotel não se responsabilizou porque esse roubo aconteceu nos quartos. Lógico, você vai perguntar a mesma coisa que eu citei lá na resposta que eu dei. Câmeras de segurança, ninguém filmou o que aconteceu, se foram só os funcionários do hotel que entraram nos quartos quando os hóspedes não estavam nos seus quartos. Bom, a dica simples aqui quanto a esse caso é a seguinte. Primeiro que a gente normalmente não leva muito dinheiro quando está em trânsito. Você leva um cartão internacional ou você tem a sua conta com algum cartão que dê para você sacar lá no exterior. E você tem uma quantidade X em dólares ou o dinheiro, no caso na Europa seria o euro, né? Isso aí em Portugal. E aquele limite sai com um pouco de dinheiro na rua, com o cartão. Se você tiver um limite, um valor grande em espécie, em dinheiro, ou se você tiver alguma joia, algo de valor que não é muito volumoso, você... a primeira coisa que faz quando chegar no hotel, dependendo da categoria do hotel, até hotéis simplesinhos, hotéis considerados aí três estrelas, né? Ou até hotel que a gente diria assim que é um hotelzinho, entre aspas, né? Duas estrelas. Você pergunta, tem cofre? Tem. Se você for sair, ou logo que você chega no hotel, você coloca, né, esse valor ou essa joia ou algo de valor que você tenha no cofre. Há hotéis que tem um cofre pequeno, você só pode colocar até uma determinada quantia ou objetos de pequeno porte. Há hotéis que tem cofre grande. Tudo que você declarou no hotel, você pegou o comprovante, não pode perder também, se sumiu, eles têm que ressarcir. Totalmente, sem discussão. Agora, nos quartos, é uma questão aí, né, de pode ou não deve. É um vídeo que ainda vou fazer. Ah, não, o hotel não pode, tem que se responsabilizar. Se ele não quiser se responsabilizar, não tiver prova ao contrário, que foi algum funcionário do hotel, ou alguém nas filmagens que entrou ali e roubou, você não vai conseguir fazer, ou até eu pagar, ressarcir aquilo. Entendeu? A não ser que tenha alguma lei local, no local onde você esteja, na cidade onde você esteja, ou que permita entrar com um processo, umas coisas que geralmente vai demorar. Você só pode fazer ocorrência policial e tentar entrar com alguma coisa no seu seguro, alguma coisa, se você tiver, né, nesse sentido. Mas, geralmente, você carrega um pouco de dinheiro com você, na carteira ou no bolso. Nunca carregue uma carteira cheia de cartões, né, se você não for, como eu disse, aquela pessoa poderosa, cheia de seguranças em volta, e geralmente nem põe a mão no bolso para pagar nada, são outras pessoas que pagam. Então, você sai com um pouco de dinheiro, um cartão internacional, se tiver, né, não é bom, com limite muito alto também, se tiver um volume maior, deixe no cofre do hotel, para evitar esse tipo de coisa, né. Então, essa aí é a dica de hoje. Isso em qualquer parte do mundo que você estiver, mesmo nos lugares considerados primeiro mundo, há várias pessoas aí que são, né, pessoas de má índole, que podem ver ou tentar roubar você. Bom, futuramente eu vou passar aqui algumas outras dicas aí, de viagem. Muita gente já sabe disso aí que eu falei, de colo e salteado. Mas muitas pessoas podem não saber, é o que eu sempre digo aqui. Se você já sabe, ok, tem alguma coisa aí que eu errei, põe aí embaixo, fale nos comentários. Se não, bom aí para quem absorveu mais essa dica. Cliquem aí no like, se gostaram, compartilhem o vídeo, e se inscrevam, se inscrevam no canal, aqui, aqui ao lado, mais ou menos, por aqui no vídeo, vai aparecer aí, aqui perto onde está meu dedo aí, ó, o local para você se inscrever. E também, é, compartilhem o vídeo, certo? E vamos seguindo aí. Até a próxima.